Matthew Perry, o famoso Chandler de uma das séries mais famosas de TV de todos os tempos, Friends, faleceu em sua banheira no último sábado. E a vida dele mostra, assim, um roteiro repetido. Pessoas que fazem os outros sorrirem, mas lutam a vida toda contra a própria tristeza. E a biografia dele revela acontecimentos e sentimentos, assim, chocantes, assustadores. Ele conta que gastou milhões em terapia, que no fim não ajudaram, gastou milhões com álcool e drogas que também não preencheram o seu vazio. Dormia com todo tipo de mulher que você pode imaginar, até a Julia Roberts, mas isso também não o satisfez. Ele pediu a Deus que o fizesse famoso, mas isso também não o satisfez. Hoje eu quero lhe mostrar um pouco dessas revelações, que seriam, sei lá, até algumas dicas do que seria a causa da morte dele. Enfim, vamos falar um pouco sobre o que ele mesmo disse em sua biografia. E lembrar a vocês a frase de Agostinho, que é mais atual do que o jornal desta manhã. Tu nos criaste, ó Deus, para ti mesmo, e a nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. Curta, comente, se inscreva e bora pra mais um vídeo. Então vamos lá, as últimas informações é que já encontraram antidepressivos na casa do Chandler, famoso Chandler do seriado, famosíssimo Friends. Isso poderia sugerir que ele teve uma espécie de overdose e morreu afogado, como muitos outros artistas? Óbvio, isso ainda vai ser investigado, mas é impressionante como isso já aconteceu outras vezes. Whitney Houston, por exemplo, ela se afogou na banheira depois de ter ingerido calmante com cocaína. E há muitas outras histórias extremamente semelhantes a essa. De qualquer forma, a vida do famoso Chandler foi, assim, uma vida de puro sofrimento. E como ele tentou, através de drogas legalizadas, fugir desses sofrimentos. Na sua biografia, ele narra, assim, o que talvez seria o grande ponto de desequilíbrio na vida dele. Uma família desequilibrada. Ele conta que aos nove meses de idade, os seus pais já se separaram. Com cinco anos, ele morava no Canadá, o pai nos Estados Unidos. Colocaram o menino de cinco anos no avião pra que ele viajasse sozinho pra ver o pai dele nos Estados Unidos. E, assim, aí eles iam com a plaquinha, né? Menor, desacompanhado. E isso, diz ele, fez com que ele gastasse centenas de milhares de dólares em terapia o resto da vida dele. Ele resume assim, Passar por aquele voo sozinho foi uma das coisas que me causaram a sensação de abandono que me acompanharia por toda a vida. Ele conta que a sua mãe passava muito tempo fora. Ele disse que, na época, o chamariam de uma criança largada. Talvez se a minha vida em casa fosse mais estável, se o meu pai fosse presente, eu não me sentiria péssimo o tempo todo. Resumiu ele, talvez aí, um dos grandes problemas da vida dele. Ah, uma família. Como que uma família tem um peso, assim, monumental sobre nós, né? Sobre quem a gente vai se tornar. Enfim, e por fim, quando a mãe dele se casou novamente e teve um filho, ele narra que, mais uma vez, ele se sentia meio desamparado. Ele sentia que ele não fazia parte dali. E é um sentimento até que, assim, me parece óbvio. O cara, o rapaz está ali, ele, a mãe dele se casou novamente e o pai é pai da outra criança, mas não é pai dele. Então, é um sentimento que muitas pessoas, na circunstância como a dele, muitos sentiriam ou, de fato, sentem. Sentem. Então, é difícil. Essa situação é difícil. É impressionante como que as feministas, essa é, de fato, a única conquista delas, né? O divórcio, elas celebram isso, mas é puro sofrimento para a vida das crianças, para a vida dos filhos. Continuando. Na biografia, ele conta como que os seus traumas e temores não resolvidos, né? Eram, ou melhor, os seus traumas e temores eram resolvidos com drogas lícitas. Ele descreve assim a primeira vez que bebeu aos 14 anos. Pela primeira vez na vida, nada me incomodava. E ele relata que se sentiu completo e em paz e feliz como nunca. Ao beber, ele disse, eu não estava abandonado, não brigava com a minha mãe, não ia mal na escola, não me perguntava qual era o sentido da vida, nem questionava o meu lugar no mundo. É impressionante isso, como que o álcool, como que as drogas têm esse poder mesmo. Não é por acaso que tantas pessoas se viciam. E sobre os remédios, né? Ele fala também sobre os remédios. Ele foi viciado em todo tipo de remédio legalizado. Todo tipo de remédio. Ele disse assim, sem o remédio certo, passei a vida inteira me sentindo desconfortável e tendo uma visão bem distorcida do amor. O grande Randy Newman certa vez disse, preciso de muitos medicamentos para conseguir fingir que sou outra pessoa. E aí ele diz, pelo visto eu não era o único, disse o famoso Matthew Perry ou o Chandler. Outro detalhe importante da vida dele é que ele preferiu, enfim, dormir com todas as mulheres possíveis a ter um relacionamento saudável e com filhos, com uma mulher e ter filhos aí desse relacionamento. Uma dessas muitas histórias que resume bem a vida dele e de qualquer jovem atual, ele conta que conheceu uma moça e que ficou com dois anos com ela, mas apenas tendo sexo. Mas eles tinham algumas regras, olha, não pode falar de família, não pode falar das suas coisas pessoais. É óbvio, era tipo uma regra, a gente não vai se apegar, tá? É só sexo e acabou. Isso aí resume bem a ideia dele de vida e de qualquer jovem hoje, não? De qualquer jovem que foge mesmo de relacionamentos, dando as desculpas mais esfarrapadas e que parecem até morais. Como no caso dele, na minha opinião, ele fala que é porque eu tinha medo de ser abandonado e é o nosso coração maligno tentando encontrar uma moralidade para a nossa imoralidade. Enfim, ele relata que a chave do problema dele era que ele não tinha uma orientação espiritual e estava sempre querendo ser amado. É uma percepção muito perspicaz do que ele viveu. E é de fato isso mesmo, sem uma orientação espiritual, sem uma fé forte, a gente busca em qualquer lugar refúgio para a nossa alma cansada. E ele disse assim também que estava sempre tentando preencher o vazio espiritual que ele sentia com coisas materiais. Deus aparece na biografia dele pouquíssimas vezes. Numa delas, quando ele ora a Deus para que Deus o tornasse famoso. E o que de fato aconteceu, três semanas depois dele fazer essa oração, ele estava em Friends. E por que ele orava assim? Porque ele acreditava que, sendo famoso, seus problemas iriam se resolver. E o que fica evidente é que a fé dele em Deus é aquela mesma descrita por Tiago. Cres tu que há um só Deus, fazes bem até os demônios creem e tremem. Creio que fica evidente também que sexo, fama, dinheiro e pílulas legalizadas não podem tirar a falta de propósito, não podem arrancar o vazio que preenche a alma humana. Eu acredito mesmo que a fé, uma fé verdadeira em Deus, é a base da salvação e também de uma vida forte e feliz. Deixa eu me dar alguns exemplos do que eu estou querendo dizer. A crença de que Deus é o seu Deus, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é uma força absurda. Por exemplo, você olha para os seus sofrimentos e todos eles ganham propósito. Os seus pais, o sofrimento com os pais, na família, você de alguma maneira entende, olha, isso aí me tornou forte, enfim, Deus está usando isso como usou a morte dos filhos de Jó para que eles se aproximassem de Deus. Então essa é a primeira maneira como uma fé verdadeira em Deus te coloca no eixo. E segundo porque Deus mesmo coloca alegria, como a gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento. Deus disse que iria colocar ansiedade no coração daqueles que o abandonassem. Assim também como Davi disse que Deus colocou mais alegria no coração dele do que a alegria dos ímpios, quando os ímpios têm fartura de cereal e de vinho. Então é impressionante como que de fato Deus é alegria. Deus é alegria. O reino de Deus, disse Jesus, não é comida nem bebida, mas alegria. É verdade, é verdade. Deus é a própria alegria. O fruto do Espírito é alegria, diz Paulo em Gálatas. E a fé em Deus tem outro elemento muito importante para explicar como que uma fé genuína em Deus faz com que a gente tenha uma vida equilibrada. A fé em Deus se materializa sempre, a fé genuína, em amor ao próximo, em uma vida abnegada. E aí, pastor, por que você está falando disso? De que uma fé genuína em Deus é fundamental para uma vida equilibrada, uma vida feliz. E aí você fala que a fé genuína tem a ver com amor ao próximo. O que isso tem a ver com amor ao próximo e felicidade? É que Jesus disse, aquele que morrer, aquele que perder a própria vida, vai encontrar a vida. É verdade, neste mundo caído é assim que funciona. Quando você abre mão de seus próprios prazeres, você encontra prazer. Veja um exemplo disso. De como que o Matthew Perry, ele teve uma vida desregrada e egoísta. Como que todos nós, né? Sem Deus é assim que a gente é. Ele conta que ele teve uma namorada que ficou com ele em uma das várias internações dele. Ela abriu mão da vida por ele. E como que ela o recompensou, como que ele a recompensou quando ele ficou sóbrio? Com a ajuda dela. Ele terminou com ela. E ele foi sincero. Ele disse assim, para dormir com várias mulheres. Mas ele me pareceu muito sincero na biografia. Óbvio que a gente é ser humano e mente toda hora. Dá pra saber tudo que é verdade ali. Mas me pareceu, em muitas partes da biografia dele, que ele foi muito sincero. Diferentemente de muitos outros, né? Que não reconhecem que são egoístas. Que não reconhecem que são fracos. Por exemplo, ele assumiu que fingia que estava com dor só pra ter mais remédio legalizado. Mas muitos não assumem que estão viciados em remédios legalizados. Ele teve a humildade de reconhecer. E eu, sendo famosíssimo, né? Mais uma vez, a história dele, desse ator famosíssimo, é uma amostra de que dinheiro, fama, sexo até com as mulheres mais lindas do mundo. Ele namorou uma das mais desejadas de todo mundo, a Julia Roberts. Que tudo isso, não são capazes, todas essas coisas não são capazes de preencher a alma humana. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ou seja, nós não somos apenas matéria. Nós somos espírito. Nós necessitamos de elementos espirituais pra saciar as nossas almas. Elementos espirituais como amor, justiça, propósito. E todos eles fluem de Deus, de uma fé genuína. Ele conta que gastou uma metade da vida em centros de reabilitação. Que ele descreveu, descreveu esses centros, como um sistema corrupto que existia apenas para arrancar dinheiro dos necessitados. Ele também confessa que gastou milhões de dólares com terapia. No fim, nem todo o dinheiro do mundo, nenhuma substância química legalizada ou não, podem preencher o vazio no coração do homem. Que é do tamanho de Deus, como disse Agostinho. Tu nos criaste pra ti mesmo, ó Deus, e nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Mas a história desse ator que infelizmente faleceu, eu acredito que é a história da vida humana. O ser humano é assim, todos nós, em circunstâncias como a dele, tem certeza que faria igual ou pior que ele se não fosse a graça de Deus. Essa não é a história da vida humana. O ser humano não é esse filho pródigo que pensa poder encontrar alegria longe de Deus, que pensa que com dinheiro ele vai acabar bem. Essa, a história dele, infelizmente, é a história de qualquer um, de qualquer um. E só nos lembra o quanto que Deus tem que ser a base da existência humana e uma fé genuína. E essa fé, ela vai se materializar em amor ao próximo. O quanto que fama não resolve... É engraçado, na biografia ele conta o seguinte, ele conta que ele fez parte de um seriado que foi um fracasso. E ele fez parte de um seriado que foi um sucesso. E ele diz, olha, nada disso mudou completamente a vida dele. É verdade, como que a gente fica pensando demais no sucesso, ou então preocupado demais com o fracasso. E no final das contas, não é isso de fato que são as coisas que mais são importantes. Isso tudo faz parte do processo, obviamente. Mas o que de fato te coloca no eixo é uma fé genuína, é viver a vida baseada em Deus, sabendo que você existe para ele, que tudo é para a glória dele. E isso se materializando por meio do amor. Uma vida que vive baseada não em satisfazer a si mesmo, mas sim preocupado com o próximo. Quando você vive assim, você tem uma vida equilibrada. Você pode ter pouco dinheiro, não. Você vai ter uma vida equilibrada. A fama, o dinheiro, não faz diferença. Mas uma fé genuína e o amor ao próximo, isso de fato te mantém no eixo. O que você acha disso aí? Se alguém assistiu a série lá, deixa o comentário aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, Deus abençoe. E aí E aí